Está presente em todo o projeto e sempre ajudando vocês, ensinando. Muita gratidão que eu chamo Kézia Demetrio. Obrigada, amiga. Arrasa. E aí, gente? Agora sim, né? Para quem não me conhece, eu sou a Kézia Demetrio. Estou muito feliz de estar aqui, agradecer a Ariadne, o Vitor, por essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho com o assunto mais falado aí dos últimos meses, né? ChatGPT, como usar o ChatGPT sendo um copywriter. E para quem não me conhece, eu já atuo há mais ou menos uns 4 anos com o copy mais focado pelo perpétuo em si. E hoje eu faço ali funis de vendas mais para tráfego direto. Então a inteligência artificial tem ajudado muito nessa questão. Beleza? Eu acho que eu só estou sem o controlezinha. É isso aqui? Beleza. Como que nós vamos criar textos mais humanizados dentro do ChatGPT? Quem aqui tem dificuldade em usar o ChatGPT hoje? Vai levantar a mão, gente. Precisa ficar com medo, não? Beleza. Então, para a gente criar, basicamente, ali, alguns processos, para a gente conseguir extrair peças importantes do ChatGPT sendo copywriter, existem alguns problemas que a gente precisa lidar. A primeira ali, questão, é a questão da estruturação. Muitos de vocês, se até hoje não conseguiram extrair algo do ChatGPT, é porque tem alguma coisa de errado no que vocês estão pedindo, no tipo de estruturação. O que você está pedindo, como você está pedindo, de que forma você está pedindo. E a gente tem um outro problema, que é a falta de processos. Aqui nós temos copywriters de lançamentos, copywriters de perpétuos, content copywriters. Então, a gente tem várias modalidades aqui. Mas poucos copywriters possuem esses processos bem definidos. O que seria isso? Eu, Casic, atuo no perpétuo. Se eu preciso hoje lançar um produto no tráfego direto, por exemplo, eu sei todos os processos e todas as copies que eu tenho que criar. Então, por exemplo, se eu vou criar um produto para o nicho de música, para o nicho, vamos supor, um curso de guitarra para iniciantes. Eu sei que se eu precisar criar um produto para isso no tráfego direto, eu vou precisar de copy de anúncio, eu vou precisar de página de vendas, eu vou precisar ali fazer uma copy mais ou menos para o checkout, eu vou precisar fazer recuperação de vendas. Então, todos vocês, quando forem escrever todos os processos de copy, vocês precisam ter isso detalhado justamente para conseguir extrair alguma coisa do chat EPT. Porque imagina, você chega lá, você não sabe nem o que você tem que fazer primeiro, aí você pede chat EPT para te dar uma copy de anúncio, por exemplo. Sendo que o processo, ele é muito antecessor a isso. Você precisa de pesquisa, você precisa de ter ideias. Então, são várias questões e essa falta de processo atinge muito, tá? A terceira coisa é o medo e a negação. Todo mundo aqui, lá no dia 30 de novembro de 2022, foi quando o chat EPT foi democratizado, né? Foi ali ao ar gratuitamente para todo mundo usar. Todos os copywriters surtaram, né? Inclusive, quando o Thiago Finch lançou um vídeo lá, que os copywriters iam acabar. Então, todo mundo mandava mensagem no direct, Kese, pelo amor de Deus, o que vai acontecer com a gente? O chat EPT vai substituir? Então, eu tenho aqui uma questão muito importante, que é a questão do cérebro artificial. O chat EPT, ele não funciona como nós. Nós somos seres humanos autossuficientes. O tempo inteiro, nós estamos tendo ações e muitas das vezes essas ações não são nem pensadas. Então, por exemplo, quando você vai beber um copo d'água, você não pensa... Opa, voltei. Você não pensa em botar aquele copo na sua boca, você só bebe. Então, nós somos seres autossuficientes, que o tempo inteiro estamos tomando ações sem nem mesmo ali estar percebendo. Diferente do chat EPT. O chat EPT, ele tem uma base de mais ou menos 170 trilhões de dados. E esses dados, eles foram criados, eles foram armazenados justamente para que você atue em cima desses dados. Então, ele mais ou menos ali vai ser treinado para te dar uma resposta em cima da tua pergunta. Então, ele não pode simplesmente atuar de forma autossuficiente. Ele precisa de alguém. Então, o chat EPT não vai acabar com os copywriters, porque ele necessita em si de você para atuar uma determinada tarefa como um copywriter. Ele simplesmente não vai escrever um copy de seis dígitos sozinho. Então, o chat EPT, ele se tornou uma ferramenta de otimização para o copywriter. Ninguém aqui quer ficar cinco dias escrevendo uma página. Ninguém aqui quer ficar um mês tentando ter ideias para um lançamento. Então, o chat EPT, ele veio muito para ajudar nessa otimização de tempo. Justamente para trazer aí mais projetos, trazer mais ideias. Quem aqui nunca teve aí a síndrome do papel em branco? Todo mundo olhou para um papel e falou Caraca, o que eu vou escrever agora? Que tipo de ideia que eu vou ter agora? Então, é justamente isso. Ele funciona como um cérebro artificial. Mas, beleza, Kézia, como que eu vou escrever a partir de agora os meus textos usando a inteligência artificial? Criando uma boa estrutura. E como que a gente vai criar essa boa estrutura? A gente vai parar para pensar um pouquinho e deixar que o chat GPT seja um mero robô e tornar ele numa personalidade. Kézia, mas como assim? Isso é meio louco, né? De pensar. Como que eu vou tornar o chat GPT, deixar de fazer ele ser um robô, uma inteligência artificial e transformar ele numa personalidade? Para para pensar comigo. O chat GPT, ele tem esses 170 trilhões de dados. Se você traz uma boa característica para essa personalidade, você vai conseguir atingir mais camadas. Se você chega para o chat GPT e fala assim, me dê cinco cópias de anúncios. Foi muito vago. Não tem uma estrutura exata. Você está simplesmente pedindo para que ele busque em todos aqueles 170 trilhões de dados algo superficial. Então, nós precisamos ser mais específicos. Então, quando você tem ele, por exemplo, um comando sem estrutura, o chat GPT vai procurar dados mais superficiais. porque você não fez uma pergunta tão específica. Então, ele vai te dar o que tem ali na manga, tá? Ele não vai buscar nas camadas mais profundas dele o que ele pode te entregar e, a isso, ele vai te dar uma resposta ruim. Mas se você tem um comando com múltiplas informações, então, se você colocou ali, ah, eu preciso disso, disso e disso, dessa e dessa forma, com essa restrição, e eu preciso desse formato, o chat GPT vai cruzar várias e várias camadas diferentes e vai te entregar uma resposta boa. Isso porque você deu a liberdade para ele te entregar dados mais suficientes para você criar uma ideia de cópia. Beleza? E aí, como que eu chamo essa estrutura? Eu chamo essa estrutura de avatar utópico. Como que a gente vai criar um prompt? Todo mundo aqui está familiarizado com esse termo, correto? Beleza? Como que você vai criar um bom prompt? E isso aqui vocês vão usar em todos os prompts. Quando vocês pegarem o jeito, vocês vão estar fazendo esses três pilares de forma inconsciente. Então, você vai escrever os seus prompts e você nem vai perceber que, primeiro, você está atribuindo um papel, você está atribuindo uma personalidade para o chat GPT, você está definindo uma tarefa, e você está colocando restrições ali dentro daquele prompt. Kézia, mas como assim eu vou atribuir um papel para a inteligência artificial? Vamos supor que eu esteja ali construindo o mesmo produto, tá? Eu estou ali construindo um produto do nicho de música, o cara chegou para mim e falou Ah, eu preciso que você crie um cópia de anúncio, página de vendas, enfim, para o meu curso de guitarra para iniciantes. A primeira coisa que eu preciso analisar para eu atribuir um papel à minha inteligência artificial é que eu preciso ver qual é o nicho, tá? Nesse caso, qual é o nicho que eu estou trabalhando? Música? Eu estou falando ali de um guitarrista. Quando você fala para mim que eu preciso simplesmente criar uma personalidade ou criar um avatar utópico, e aí, entrando ali na concepção da palavra, avatar aqui todo mundo sabe o que é, e o tópico vem da palavra utopia, que é a idealização do perfeito. Que tipo de avatar utópico, que tipo de papel, que tipo de personalidade meio que perfeita eu posso criar para essa primeira estrutura? Quando eu penso em alguém perfeito que toca guitarra, a primeira pessoa que vem na cabeça é o slash. Primeira pessoa. O cara simplesmente sensacional toca guitarra. Então, muitos copywriters aqui, e isso entra num papel bem importante, ficam refém de expert. Para quê? Expert responder pergunta aqui, pergunta ali, ah, eu preciso de informação, tá, eu preciso fazer pesquisa, tal. Só que aí, acaba que você não tem na manga. Mas e se você atribuísse um papel do slash e fizesse com que o slash fosse o teu expert? Então, ele simplesmente vai te dar todas as informações que ele tem na manga, que no caso é uma inteligência artificial, para te entregar dores, problemas, soluções, dores reais, frustrações, porque ele é o cara. Então, tu está criando um papel ali de idealização perfeita, tá? O segundo papel seria definir a tarefa. O que eu preciso? Eu preciso de um anúncio, eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma cópia de página de vendas. O que eu preciso? Eu preciso deixar isso claro para o chat de EPT. E outra coisa seria colocar as restrições, o que eu quero, o que eu não quero, de que forma eu quero, de que formato eu quero, porque é justamente isso que vai trazer essas informações mais profundas de camadas, tá? E aí, beleza, não faça isso, preciso que você me entregue cinco anúncios na estrutura AIDA para o nicho de música, mais específico guitarra para iniciantes do mercado. Isso aqui é você querer simplesmente falar o chat de EPT não funciona, ele não vai funcionar mesmo, tá? Se você pedir isso aqui dessa forma, ele não vai funcionar. Mas, opa, não apareceu o texto aí no slide. Não apareceu o texto. Então, vamos lá. Traz meu celular aqui para mim, Julia, por favor, que eu vou ler para vocês e aí eu vou dizer como que funciona aqui cada parte. só um minutinho. Aqui vocês podem perceber que eu fiz uma estrutura de simplesmente atribuir um papel, eu defini o que eu quero e eu coloquei restrições. Então, eu vou ler aqui rapidinho para vocês entenderem. Se eu estou escrevendo para um produto, um copo de produto, para o nicho de guitarra, para iniciantes, eu falei da seguinte maneira. Você é um guitarrista experiente chamado Jonas. Com mais de 20 anos de experiência em tocar guitarra e um amplo conhecimento em teoria musical, você se estabeleceu como um profissional altamente habilidoso no campo. Como professor de guitarra profissional, você é versado em diversos estilos de música e pode comunicar de forma eficaz, trazendo conceitos complexos aos seus alunos. Sua rica experiência e amplo conhecimento fazem de você um especialista no domínio da educação musical. Essa parte, nada mais seria do que eu estou atribuindo um papel para a minha inteligência artificial. Eu estou mostrando para ela que ela é uma pessoa. Por quê? Dessa forma, lá nos 170 trilhões de dados, ela vai falar assim, putz, eu preciso disso aqui, eu preciso atuar como isso aqui que ela me falou para trazer determinado dado. E aí, depois eu vou definir o que eu quero. Nesse caso, o que eu falei assim, preciso que você me ajude a fazer uma pesquisa sobre o seu ramo para realizar algumas tarefas específicas. Isso ali era eu definindo o que eu queria. E eu coloquei algumas restrições. Seja objetivo e bem sincero nas suas respostas. Confirme se você entendeu o que eu pedi e aguarde meu próximo comando. Por que eu fiz isso? O chat de PT é meio entrão. Se você falar para ele, aguarde, ele precisa aguardar. Se você não falar isso, ele vai te dar uma porrada de informação e não é isso que a gente quer. Então, pede para ele, aguarda, confirma se você entendeu o que eu quero. E aí vai ser mais ou menos isso, essa estrutura. Ao longo ali de toda essa construção, você vai entendendo como que funcionam esses três pilares e você vai fazendo de forma mais automática. E olha só que interessante a informação que ele me deu. Eu entendi suas instruções. É só isso que eu preciso. Eu só preciso que ele entenda o que eu pedi. aqui novamente. Ele deu uma apagada ali. Mas aqui eu falei assim. Eu sou amigo de um copywriter chamado Matheus. Daqui a pouco eu te apresento ele. Mas antes disso, eu preciso saber algumas questões que podem nos ajudar a montar alguns anúncios para esse início. Nós gostaríamos de saber qual é o maior problema que os iniciantes que querem aprender a tocar guitarra passam. quais são os desafios reais? O que eles querem tocar? É na igreja? É em banda? É hobby? Isso não está tão claro para mim. Por isso, eu estou aqui te pedindo ajuda. Esse seria atribuição de papel. Ou seja, eu estou falando para ele que eu preciso de ajuda em basicamente uma pesquisa. Correto? Só que eu falei para ele que eu tenho um amigo chamado Matheus. E o Matheus é copywriter. Mas, Késia, beleza. Até agora, você não me mostrou como criar o copy. Por que eu estou falando isso aqui? Existe uma teoria que é bastante comprovada que o chat GPT em si ele primeiro prioriza as conversas do teu chat. Então, vamos supor que você ficou ali conversando meia hora com o chat GPT de bobeira. O segredo está em você conversar com o chat GPT de bobeira como se fosse uma mesa de bar. Esse é o segredo. Você atuar como se ele fosse um amigo qualquer. E não simplesmente com o robô que você pede e execute e faça isso. Porque quando você pede para ele fazer justamente essa tarefa, ele vai te entregar o que você quer porque ele entendeu perfeitamente qual foi o teu comando. Beleza? E aí, quando eu peço para ele definir isso tudo para mim, ele vai simplesmente dar os resultados que eu quero aqui. E olha só que interessante. Nesse primeiro comando, nesse primeiro avatar, eu pedi para ele trazer problemas, desejos reais, frustrações e objeções. Sério mesmo que tu vai ficar dependendo de expert. Três dias para responder aquela pesquisa tua no Google Forms para tu conseguir criar um copy. Então, a gente consegue extrair e cruzar ideias que estejam alinhadas sim com o expert. Porque existem coisas óbvias da gente saber. Nós somos copywriters. Então, basicamente, quando você entra em um determinado nicho, emagrecimento, por exemplo, o que as pessoas querem quando elas compram um produto de emagrecimento? Elas querem emagrecer, ela quer a transformação daquele processo. Então, nós copywriters sabemos isso. Então, basta a gente pedir o chat IPT para que ele confirme esses processos. Mas olha que interessante. Eu pedi desejos reais, tocar músicas favoritas, tocar com fluidez, tocar solos impressionantes e por aí em diante. Então, isso aqui foi uma tarefa bem executada entendida. Mas, quer dizer, até então, tu não me mostrou o copy. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. O chat GPT, como eu falei, ele vai sempre priorizar o teu chat. Então, fica ali conversando com ele, porque as informações que ele vai te dar para o teu copy vão ser baseadas primeiro nesse chat e depois nos dados que ele possui lá no banco de dados dele. Então, passa o máximo de tempo em não criar o copy, e sim criar as informações. criou as informações e fala, cara, eu tenho informações o suficiente para criar o meu copy. E aí sim, você vai atuar como um copywriter. E aí, eu falei aqui, olha, obrigada, Jonas. Jonas é o guitarrista, né? É o meu outro avatar utópico. Além disso, existe algo além que você precisa me ajudar para que eu conheça melhor esse público? O criaste de criarmos situações hipotéticas baseadas em quatro tipos de avatar. Então, aqui eu vou só alimentando, eu vou só alimentando e é sempre a mesma estrutura. Eu atribuo um papel, eu defino o que eu quero e eu coloco ali todas as minhas restrições. Então, a gente gera ali um cínculo infinito de alimentação. Quer dizer, mas, novamente, você não me mostrou como criar o copy. Por quê? Em todas as situações de vocês, vocês vão usar dois tipos de avatares utópicos. O primeiro deles vai ser o famoso informante. O informante vai ser realmente esse responsável por criar toda essa base de informações naquele histórico do chat. Então, quando eu falo histórico do chat, é quando você vai lá no HTTPT, abre uma nova aba, coloca new chat e aí você começa a escrever. É ali, aquele chat. Você precisa cada vez mais encher ele de informações. Até então, eu não criei nenhum avatar para copywriter, eu só criei um avatar de um cara que sabe tocar guitarra para justamente alimentar e ter essas informações. Depois que eu tenho isso tudo, aí sim, eu vou criar o meu avatar 2, que será o copywriter. E aí, o segredo tem dar essas informações e estruturas e processos que nós, copywriters, usamos. Eu, Kasia, sou muito adepta a criar anúncios usando uma estrutura AIDA. Cara, é uma estrutura que todo mundo usa, mas você pode interpretar de várias formas diferentes. Então, vocês têm que pegar esse conceito, pegar aquele framework que tu mais gosta e pedir o chat GPT para criar em cima daquele framework. Não inventa, não pede o chat GPT simplesmente para me escrever um anúncio aí que eu vou avaliar. Não, pede para ele escrever na estrutura que você sabe que vai funcionar. Aqui, passaram diversos copywriters, passaram diversas dicas. vocês provavelmente têm materiais, frameworks, tem AIDA, cara, tem um monte, tem uma infinidade. Então, vocês vão criar justamente essa estrutura para fazer o copy. Tá? Essa que eu vou ler que é bem importante porque vai ser a estrutura do meu copywriter. Eu falei assim, agora que temos informações suficientes, eu vou te introduzir o Matheus. Matheus é copywriter e especialista em anúncios. Matheus possui um vasto conhecimento em escrever peças de copy que geram curiosidade, que cativam e sempre causam uma sensação de quero saber mais sobre isso. Por que eu falei isso? Por que eu falei de curiosidade? Por que eu falei de quero saber mais? Galera, anúncio não é isso? Anúncio não é gerar curiosidade para um próximo passo? Não é sempre fazer com que a pessoa clique em saiba mais? Então, estou dando informações indiretas para o chat GPT para ele entender que o Matheus é realmente bom em fazer isso, que ele é bom em escrever essas peças. Então, o tempo em todo, eu estou dando informações indiretas para ele entender o que eu realmente quero. E aqui, eu defini ali o meu avatar. Além disso, domina bem o português e gosta de usar palavras que causam um impacto maior. Ele já escreveu mais de mil anúncios com o CTR acima de CIL. Confirme se entendeu a tarefa e aguarde o meu próximo comando. Beleza, ele vai criar ali o próximo comando e eu vou ler aqui, esse é o último para vocês entenderem como que ficou. E aí, o anúncio ficou da seguinte forma. Ele dá, sim, um script da seguinte questão. Deixa eu pegar aqui. Ele fala, beleza, vou criar o framework para você. Você deseja que eu crie esse framework ou você vai me dar as instruções? E aí, eu vou dar as instruções para ele. Eu preciso criar três anúncios para Facebook. Esses anúncios precisam gerar curiosidade, chamar atenção pelos primeiros três segundos, usar ganchos de polêmica, quebra de padrão e ganância. Para isso, preciso que você escreva esses três anúncios usando uma estrutura básica que funciona para absolutamente tudo, a estrutura AIDA. Porém, preciso que você dê espaço à sua criatividade para tornar esse anúncio algo fora do comum. aqui eu defini o meu avatar, beleza? Eu falei o que ele é, quais habilidades que ele possui. Para isso, preciso que você escreva da seguinte forma. Aqui eu vou definir as minhas restrições. Utilize um tom de escrita mais imponente, utilize alguma analogia que faça sentido, use algumas informações que o Jonas nos passou, mas você não precisa citar ele, precisa ser um script, pois esse anúncio será um vídeo e precisa ser tangível e com um toque de ceticidade. Então, olha só, o tempo todo eu estou trazendo restrições. Você tem que restringir o chat de IPT. Porra, imagina uma pessoa com um cérebro com mais de 170 trilhões de informações. Essa pessoa aí é falada pelos cotovelos, é a mesma coisa do chat de IPT. Então, você precisa definir essas restrições para que ele te dê o que você realmente quer. Beleza? Avançando aqui, ó, esse abriu. E aí, qual é o ponto principal que eu quero trazer para vocês, copywriters? Obviamente, eu não vou trazer aquele anúncio como um copia e cola, porque aquele anúncio, sinceramente, não ficou bom. Ele pode ficar melhor, mas tudo que o chat de IPT te dá hoje é uma forma de otimização dos teus processos para facilitar a tua escrita, para facilitar a tua criação. Então, todos esses textos, eles serão parte de um escopo. lembra que eu falei aqui que muitos de vocês já tiveram essa questão da página em branco? Pô, quão bom seria a gente aprender processos usando a inteligência artificial para otimizar isso, para quebrar isso de ter página em branco? Com certeza que vocês já utilizaram o chat de IPT para isso. E aí, a gente precisa transformar esse escopo em algo tangível, um resultado, e ele precisa passar pelo processo de lapidação. Você pode o tempo inteiro, ou você pode lapidar por você mesmo, você falar, cara, tive a ideia e agora eu mesmo vou aperfeiçoar esse anúncio. Ou você pode usar o chat de IPT infinitas vezes para criar essa lapidação. Então, você vai novamente criar um avatar, novamente você vai definir as restrições, novamente você vai definir aquelas tarefas e vai ter um novo resultado. Mas para para pensar comigo, todo novo resultado também é um escopo. e esse escopo vai cada vez mais sendo lapidado para se tornar um novo resultado. Então, é um ciclo infinito. O que eu quero que vocês entendam é que o chat de IPT ele não é um inimigo para você, copywriter. Ele é uma mão na roda para otimizar tudo o que você faz hoje. Ele vai ser sempre a parte principal do teu escopo. Você, nós, né, somos seres humanos e nós vivemos cada dia mais com mais coisas na cabeça. Às vezes tem um dia que tu está mais preocupado, às vezes tu tem um dia que tu já que escreveu várias coisas e tu não consegue ter criatividade. Vai lá, vai no chat de IPT, cria um escopo, lapida ele, transforma no resultado. Não gostou? Aquele resultado é um outro escopo. Lapida, resultado. Escopo, lapidação, resultado. E é um ciclo infinito disso aí, tá? Mas quer dizer, como que eu vou fazer essa lapidação constante usando o chat de IPT? Não quero ficar escrevendo. Eu quero otimizar cada vez mais. E por que eu falo isso? Porque hoje eu já crio projetos de tráfego direto 100% criados pela inteligência artificial. Então, obviamente que eu não ia trazer algo que não fosse validado aqui para vocês. Juliano está aqui de prova. Então, eu já criei processos 100% feitos com a inteligência artificial. Eu quis fazer esse teste, eu me recusei colocar a minha mão para escrever aquilo ali. Só para ver se dava realmente certo e deu certo. Então, foram ciclos de 20, 30 escopos sendo melhorados para chegar no resultado sinal. Então, essa aproximação com a ferramenta vai ajudar muito vocês. Beleza? Beleza. Como que eu vou lapidar, Kézia? Inclui tom de voz. Teu expert é o quê? Ele é mais calmo? Ele é mais imponente? Ele, sei lá, ele fala de um jeito que parece mais arrogante? Pede chatipa para escrever dessa forma. Seja mais arrogante, seja mais simples, seja mais delicado. Está falando de um nicho feminino? Seja mais delicado, seja mais compreensível, traga mais reciprocidade. Crie analogias. A nossa mente, o tempo inteiro, faz analogias. Quando a gente era criança, na escola, a gente fazia projetos lá do núcleo da Terra comparado a um abacate. Então, são analogias que o tempo inteiro a gente está testando também. Formatos diferentes. Eu gosto muito de pedir o chat de BT para me dar formatos. Aqui atrás, vocês viram que o chat GPT me deu, deixa eu ver aqui, me deu aqui, nesse formato de tabela. Peço o chat GPT para te dar em formato de tabela, de bullet point. Pede para ele te dar em formato de markdown, mapas mentais. Hoje, já é possível com o GPT 4 vocês utilizarem esses formatos através dos plugins ali. Então, você consegue facilmente criar isso. E que outros tipos de formas, que a gente pode utilizar? Dados históricos e filosóficos. Eu gosto muito de filosofia. Eu gosto de trazer muita filosofia para os meus copies, porque quando a gente está falando de tráfego direto, diferente de algumas peças de copy como lançamentos, por exemplo, o tráfego direto é muito cético. As pessoas querem o resultado, elas vão comprar aquilo ali para o resultado final, pronto e acabou. Quando a gente está falando de lançamento, a gente está mexendo muito com o emocional da pessoa. A gente tem que criar uma conexão maior. Então, dados históricos e filosóficos vão te ajudar a implementar esse texto usando o chat de GPT, beleza? Players. Se você tem algum player bom que você goste muito, eu, por exemplo, gosto muito dos copies do Russell, do Alex Ormosi, eu simplesmente leio aquele copy, eu copio aquele copy inteiro, eu colo no chat de GPT e falo assim, me dê os principais insights desse copy que eu acabei de te dar. Ele vai me dar a estrutura exata do que foi usado, dos gatilhos que foram usados, de que forma foi usado e como ele pode ser aplicado em outros tipos de copy. E aí você consegue criar novas estruturas cada vez mais, beleza? E estruturas validadas que você já utilizam aí para os projetos, enfim, páginas de vendas, lançamentos e por aí em diante. Beleza? Você pode pedir qualquer coisa para o chat de GPT, quebrem essa crença de que, ah, cara, não dá, é uma inteligência artificial muito doida eu pensar que eu estou conversando com a inteligência artificial, será que eu estou ficando doido mesmo? Vitor está lá embaixo e agora estava falando, cara, eu falo todo dia com a inteligência artificial, ele mesmo estava falando, não tem um dia que eu não fale. Cara, não tem problema, faz parte do seu trabalho, é uma ferramenta que veio para otimizar, esquece o fato de que, ah, eu não posso usar ou deixar o teu ego consumir o quê? Ah, não, eu sou um copywriter bonzão, eu não preciso disso. Para com isso, é uma parada que vai realmente solucionar muitos cases para você. É mais sobre ter a criatividade de conversar com o chat de GPT do que você ficar, me dê isso, me dê com essa estrutura aqui, usa isso aqui, ah, usa esse tom de vice, é sobre você ter a criatividade, porque nós somos copywriters e o tempo inteiro nós estamos tendo que ideias. E às vezes uma simples palavra, um simples sinônimo pode despertar uma headline incrível para a gente. Então, você pode não ser adepto a 100%, mas utilize que vai facilitar muito. Beleza? Outra coisa que eu preparei para vocês aqui é porque o tempo é bem curto, é só meia horinha de palestra. Então, eu preparei um workshop para vocês para continuar essa palestra. É só ali escanear o QR Code, fazer ali, botar teu nome, e-mail, vocês vão ser redirecionados direto para esse workshop. É 100% gratuito, lá tem material. Aqui não tem nenhum intuito de venda, é realmente para a gente dar continuidade nisso aqui e vocês conseguirem cada vez mais estruturar cópias de anúncios, páginas de vendas, justamente com todos esses conceitos que eu falei aqui de forma bem simples, falei de forma bem objetiva, só para a gente quebrar um pouco desse paradigma e realmente implementar novos processos. Beleza, galera? Show? Ariadne? Valeu, galera? Acho que eu fui a mais pontual, pode falar. Você ganhou do Bernardo, você também ganhou com 1 minuto de 17 segundos de antecedência, pode ficar aqui. Gostaram? Já sabem humanizar melhor o GPT? Obrigada, se diferenciar no mercado, amiga, obrigada pela palestra, pelo conhecimento, dividir tudo que você investe. E vamos para o sorteio. Temos restrição, são 2 para as meninas e 1 para os meninos, então a gente vai tentar fazer isso aí, esse número de uma vez só, tá bom? Você coloca para mim o... Ah, sabe isso aqui? Esse presente? Eu já acessei, está maravilhoso, lindíssimo. Ah, eu adorei, sabe o que eu adorei? Ah, deu certo o QR Code para vocês? Qualquer coisa, também eu mando o link no grupo deles. que quando você acessa o QR Code, você preenche as coisas, eu adorei que, apesar de você mandar o login e senha para o e-mail, já fica ali mesmo e eu já posso acessar na hora. Gente, é incrível, vocês vão ver, está no topo da página. Maravilhoso, parabéns amiga. Coloca para mim três números, por favor. você se importa de sair por aqui com as caixas e aí o Guga tira uma fotinho com você lá embaixo, tá? Foto no banner que eu me matei para fazer para entregar no prazo. Pode sortear, por favor. 190, quem é você? Você acha que era ela? Putz, tá? 190, talvez a gente recalcule. 125, quem é você? Mentira, lá em cima, desce. E 178, quem é você? Peraí, vou descobrir agora. Está do lado da má. É convidado ao seu má? Ele é aluno do Thiago, é o que mais tem, ele está do seu lado, tudo bom? Qual é o seu nome? Tudo bem? Sou Éder. Éder. Éder, maravilhoso, o presentinho está a 10. Então, a gente vai ter que sortear de novo 190. 190 não está aqui? Não está aqui. A gente saiu tudo de uma vez só, amiga, peraí. Sorteia mais um número para mim, por favor. Então, a gente tem dois de um. Um, até essa. 113, quem é você? Vamos conhecer agora, descobri, né? Ela fez. Fala, ganhei nada. E você ganhou o presente da minha amiga. E eu vou falar um negócio, tá? Quando ela disse assim, ai, vou levar umas camisetas para o pessoal, eu falei, você está levando cinco. Quatro é para eles, uma é para mim, ou uma é para mim e cinco é para eles? Não veio uma caixa dessa para mim, tá? Eu vou deixar registrado aqui. Muito obrigada, amiga, vou te ajudar aqui. É, vamos deixar aqui. Muito obrigada.